Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Q Casal pra vocês, dessa vez falando sobre Lisa e Frederic. O segundo da série Q Casal que a gente falou, que inauguramos aí com o Jaquook e o Rosé, que são os possíveis casais aí do popzinho coreano. Gente, lembrando que esse é um quadro de rumores. Especulativo. Ou seja, não atire nas mensageiras, porque a gente não tá aqui... Na hora que tiver um anúncio da despete, que a gente for cobrir o casal, fazer uma mini timeline, não vai ser parte da série Q Casal, tá bom, guys? Aqui a gente pode falar, literalmente, qualquer... Sabe o rumo mais ridículo? Sei lá, pensa no rumo mais ridículo que você já ouviu nos últimos tempos. Rosé de Réan. Rosé de... Esse realmente a gente não consegue engolir. Esse seria um ótimo Q Casal. E é isso, é o mais antigo, não tem muita tração, não tem evidência alguma. E a gente poderia trazer aqui uma timeline inexistente de Rosé de Réan. Entendeu? Entendeu? Sei lá, isso, Ryuk e Roxi, eu acho maravilhoso esse Q Casal, poderíamos trazer pra vocês. Tem muita gente pedindo o Winter e Jungkook, mas é que a gente não quer deixar a army mais puta ainda no Twitter com a gente, né? Não que a gente ligue? Mas é porque, tipo, mano, tem casais e casais, e a gente poderia trazer vários aqui, mas a gente vai trazer esse aqui, que é um que a gente tem bastante interação, tem bastante evidência. E lembrando, se você não viu o primeiro vídeo, no final dessa série, no final dos vídeos dos Q Casais, né, a gente sempre, né, obviamente, conta do rumor, conta das possíveis evidências que possam ou não haver, e no final a gente dá a nossa opinião, tá bom? A gente tem até um sistema que a gente vai explicar pra vocês aí, o que a gente acha ou não, e a gente dá o nosso selinho, se a gente tá inscrito na teoria, se a gente acha que é balela, ou se a gente, tipo, acha que é balela, mas tiparia. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar a mais pessoas, vamos ajudar as Natizas a bater 300k esse ano? Eu acredito, hein? Sim, vamos ajudar a gente também a bater 100k no Instagram, porque o Instagram voltou, galera! Os dois voltaram, tá? Podem ficar tranquilos, podem ficar em paz, quem tá acompanhando aí essa jornada, a gente teve, né, os dois Instagrams, o Instagram do Natiza e o Instagram da Nat, hackeados, né? A galera tava lá aplicando o golpe, a torta a direita das pessoas, mas agora... O golpe do Pix! Não caia nisso, gente! Se tiver um criador de conteúdo, principalmente se não for um criador de conteúdo que fala de coisas financeiras, pedindo dinheiro, dando aí, você der um X, você ganha... Não acredite! Por favor, não acredite, não dá o seu dinheiro, tá? É um golpe! E finalmente a gente conseguiu recuperar os dois Instagrams, então pode seguir com segurança agora, tá? Nossa, a gente morar no centro de São Paulo é difícil. É complicado. Então bora pro vídeo! Primeiramente, né, vamos explicar quem que é esse tal de Frederic, né? Quem que é? Esse cara que a galera tá falando que tá namorando a Lisa do Blackpink. Porque ele não é um idol de K-pop, né? Ele não é nem asiático, gente. Na verdade, ele é daqui do nosso lado do mundo, tá? Ele é filho basicamente do homem mais rico do mundo, tá, gente? O Bernard Arnault, que é dono de uma série de marcas de luxo. Muitas marcas de luxo, de joias, de roupas, de bebida, de tudo. O cara é rico, ou seja, ele é um Apple Baby e ele já é CEO de algumas empresas e já administra algumas coisas também no palco, ou seja, ele tá bem ali, enfurnado no mundo do luxo, no mundo da moda de luxo, basicamente. Ele é o filho mais velho do homem, mais rico do mundo, ou seja, se a Lisa tiver mesmo namorando ele, ela está namorando, né, o Apple Baby mais poderoso do mundo. Sim. E esse homem é dono de basicamente todas as marcas que as meninas, né, são embaixadoras. Basicamente, né, Celine, Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Tiffany & Cole. Sabe, ele é basicamente o homem mais rico do mundo porque ele é dono das maiores marcas do mundo e o Frederic é muito legal porque ele é o filho mais velho, ele é o braço direito do pai, ele tá sempre ali, inclusive ele é CEO da Tech Royer, a gente pode colocar aqui, tipo assim, a logo pra vocês da marca, vocês já devem não ter consumido porque a gente não tem culpa pagar um relógio desse, mas é um dos relógios mais caros do mundo, ou seja, ele é dono de uma marca de relógio super conceituada também, ele é um dos CEOs aí poderosos do mundo também, um Apple Baby, que tem talento. Exato. Que pegou aí todos os seus privilégios e tal, realmente se enfroiou ali pra entender o negócio do pai e criou também inventuras próprias que são bem sucedidas, apesar de ter emprestado aí os bilhões do papito, né, nem um CEO também que é bom, gente, é só você olhar as cardáceas. Tipo assim, o Rob é o Apple Baby tanto quanto elas e nunca conseguiu. É fracassado. Exatamente, vem ser igual as meninas, ou seja, você pode ser um Apple Baby de sucesso tal qual a Miley Cyrus ou o Brooklyn Beckham que é literalmente conhecido por ser o marido da melhor amiga da Selena Gomez. Ele nasceu ali na França em 95, ou seja, ele tem 28 anos, ele não é velho, galera. Ele só é calvo. Vamos certificar aqui. Tá perdendo cabelo cedo. É, vamos certificar aqui. Tipo assim, ele é um menino francês, nasceu ali no celeiro da moda, então por isso que a família dele é tão enfronhada nessa coisa aí do high fashion. Ele é um menino que está calvo, ele não é tão bonito quanto a gente gostaria que a namorada da Lisa fosse, sim, mas ele não é velho. Só porque a gente fica zoando muito o Frederic em lives, mas assim, a gente gosta do Frederic, a gente acha ele uma boa pessoa, tá? Eu vou dar um spoiler do futuro. Mas, só pra retificar isso, a galera fala, nossa, a Lisa ainda está com um velho calvo. Ele não é velho, gente. Ele não é velho, ele é dois anos mais velho que ela só, gente. Ele é um menino, assim, igual a Lisa. Igual nós, somos pessoas adultas, jovens. Exato. E assim, só pra retificar, que ele é calvo, ele é na Apple Baby, ele é o possível namorado da Lisa, mas ele não é velho. Mas afinal de contas, onde eles se conheceram? A gente não tem exatamente o evento ou o momento certo que esse encontro possa ter acontecido, mas gente, ele está ali trabalhando ativamente com praticamente todas as marcas que as meninas do Blackpink são embaixadoras. Então, a gente pode dizer que foi dele, basicamente, que veio o primeiro contato dele com as meninas do Blackpink, com todas, na verdade, não só com a Lisa. Ele é próximo de todas, ele é amigo do Blackpink, ponto. Sim, ele é visto em eventos do lado da Dissu, sabe? Então, assim, ele é amigo do Blackpink, inclusive ele já falou que ele é muito fã do Blackpink, ele é Blink, ele já foi em shows das meninas. Inclusive, ano passado, em novembro, ele foi em shows da Bornpink Tour, ele tirou foto com as meninas, ele postou no Instagram, né, as fotinhas que ele tirou com as meninas, do ladinho da Lisa. Por isso que a galera já sabe que a relação Blackpink e Frederic é antiga. É, ou seja, como o Frederic é o braço direito do pai, porque, gente, o pai dele é velho, o pai dele não vai ficar fazendo a coisa, o pai dele já é aquela coisa, ele tem dinheiro e ele bota na mão dos outros. Ele vai ficar aí nos eventos. Não é fodendo, o senhor velho daquele, não. O Frederic é o braço direito, o Frederic faz as vezes da família Arnaud em todos os eventos. Eu acredito que, olhando um pouco, tipo assim, o time de embaixadores que ele tem atualmente, ele trabalha com pessoas tipo a Priyanka Chopra, a Anne Hathaway, tem vários artistas e atrizes e atores ocidentais também. Eu acredito que as meninas do Blackpink são as mais próximas dele em idade, são meninas muito sociáveis. Então, por isso que de todo mundo que eu acho que ele é amigo das estrelas que são, assim, rostos das marcas da família dele, eu acho que o Blackpink são as pessoas definitivamente que ele é mais próximo. E aí, esse ano, principalmente, a gente tem visto a Lisa e o Frederic juntos em praticamente todos os eventos de moda que tem. Tipo, quando a gente quer dizer juntos, é que a gente quer dizer juntos, juntos, um do lado do outro, tipo sempre. Sempre, jantando juntos, sentando juntos, todos os seaving arrangements que são feitos pela família Arnaud são sempre colocando a Lisa do lado do Frederic. Então, assim, a galera já começou a desconfiar e achar um pouco esquisito. Ele estava lá no Coachella, no Pinkchella pra assistir as meninas filmando a Lisa, especificamente. Todas as fancans que ele faz são sempre da Lisa, todos os stories que ele faz são sempre da Lisa. Então, a galera já ficou assim, achando um pouco esquisito, um pouco estranho, que afinal de contas, será que esses dois estão juntos? Eles eram vistos comendo juntos em Paris, almoçando, não sozinhos, com uma galera, amigos, e provavelmente eram jantar de trabalho, mas ele estava sempre ali do lado da Lisa. E a Lisa é uma menina que ela é conhecida por ser uma guysgirl. Ela tem muitas amigas, ela é amiga da Line 7 Line inteira, ela é a melhor amiga das meninas do Blackpink, obviamente, ela é muito amiga da Thailine, só que ela também, por ser uma idol de K-pop feminina, que tem todas as restrições que idols geralmente tem, ela tem muito amigo, óbvio. É os meninos do Icon, são os meninos do Iner, é o Bambam, é os meninos da Line 7 Line, é o Paco Pogun, ela tem muito amigo. Gente, assim, é absurda, a Lisa realmente se enfronha ali nos homens. Ela trabalhou na China e ela ficou best amiga da galera que trabalhava com ela lá no You're with You. Ela é muito amiga de vários homens, então, ela ser próxima do Frederick não seria um problema para os fãs, obviamente, mas também não seria uma coisa que a gente não veria a Lisa fazendo, ela é muito próxima de vários rapazes mesmo. Só que aí começou a ficar demais, esse ano já começou, desde o ano passado que os rumores, a galera começou a ficar com as anteninhas, será que pode ter alguma coisa aí que a gente não está vendo? Só que aí, tipo assim, uma coisa é ela ter muita proximidade com o Frederick dentro dos eventos da Celine ou das empresas da Bugari e tal. Outra coisa é viver o que está acontecendo atualmente, assim, que eles estão se encontrando fora de eventos de trabalho. E muito. Muito. Inclusive, a gente tem um rumor, né, que a gente sabe que a Lisa fez uma viagem aí no meio do ano, que ela estava postando fotinhas, assim, lindíssimas no Instagram, de paisagens dela ali, curtindo. E essa viagem foi na Grécia, gente. E na mesma época ali, a galera pôde confirmar que quem estava também fazendo essa mesma viagem no mesmo lugar, postando fotos extremamente parecidas, era o irmão do Frederick Arnault com a mulher dele, com a esposa dele. E além disso, a galera consegue confirmar, porque o Frederick postou fotos também, que ele também estava na Grécia. Ou seja, ele estava o irmão do Frederick, o Frederick, a esposa do Frederick e a Lisa. E a Lisa? Grande amiga. Tipo assim, dá pra que ela... Nunca só eu e um amigo e um casal. Não. Não. Eu, amigo e um casal, eram sempre dois casais. E sempre double date, né, gente? Vamos bem combinar. Então, ficou muito esquisito, muito estranho. Gente, se você é uma mulher hétero, uma pessoa que pega homens ou tal, você só vai sair com um homem solteiro na presença de outro casal, se vocês tiverem interesse no outro. Eu acho muito creepy e estranho, assim. Estranho. Só se for... Eu e meu irmão e um casal. Eu e um primo e um casal. Agora, você e uma pessoa que não é um membro que não era sua família e um casal? A não ser que vocês sejam amigos de infância. Tipo assim, todo mundo é amigo, os quatro são amigos. Tipo Lisa, mamãe e um casal? Isso. Aí, tudo bem. Agora, Lisa, Frederick e o irmão do Frederick e a mulher do Frederick. Agora, um casal, você e um homem que fica filmando seus solos no show? Muito estranho. E não para por aí, tá? A Lisa foi vista lá na Oceania na mesma época que o Frederick também estava lá. E ela não estava lá. A trabalha, ela não estava lá em nenhum evento. Ela foi, deu um pulinho lá na Austranova, na mesma época que o Frederick estava, com seguranças... É muito estranho e só piora, tá, gente? Porque um tempo depois ela também foi vista sentadinha naquelas salinhas de embarque, sabe, de espera VIP no aeroporto. Ela estava lá sentadinha num sofazinho do lado do Frederick. Ou seja, eles pegaram ali um jatinho particular com ele. Não são rumores, são fatos. Ela estava numa sala VIP, imagina lá a sala VIP com ele e depois pegando outro voo. Estava ficando muito esquisito e muito difícil de falar que não era verdade. E a medição coreana, a gente simplesmente não para de falar disso. Ninguém está dando sossego para a Lisa. Como a Lisa é tailandesa, eu acredito que os coreanos em si não liguem o suficiente para a vida amorosa dela, igual eles ligam para as membros de ascendência coreana do Blackpink. Mas a mídia coreana, por ela ser uma menina do Blackpink, está cobrindo muito. Só que eu digo que os coreanos não ligam tanto a ponto de nem xingar ou ter opinião. Eles até falam algumas coisas nos fóruns, bastante coisa, pois é a Lisa. Mas quando eu digo não ligar, é tipo, não tem a mesma comoção de tene. É basicamente isso. Principalmente para se tratar de um homem que também não é asiático. Então, tipo, ninguém liga tanto. A galera só fala assim, nossa, bom para a Lisa namorar um cara mais rico e tal. Por causa disso, a gente nunca falou nada, nunca abriu um ar, nenhum comunicado, nenhum veículo de comunicado, nada sobre esse casal, sobre esse rumor, nada. E basicamente as coisas não param de sair, galera, não param. Porque agora a gente teve a Lisa lá na Tailândia, né, confirmou, ela estava ali de férias, de folga, da turnê e tal, e ela estava no início de setembro na Tailândia. Uma amiga dela postou uma foto no Weibo provando que ela estava lá. E quem estava lá também na mesma época, eu vou dar aí um tempo e preciso adivinhar quem é que estava na Tailândia na mesma época. Cinco segundos. Só pelas coincidências. Coincidências, né, gente, ele estava lá visitando uma loja da Louis Vuitton, né, porque a Louis Vuitton é parte do grupo de luxo que a família dele é dona. Então, assim, ele estava lá para analisar o negócio e aí tem rumores, né, de que ele estava com a Lisa numa viagem ali, num iate, no Rio, um Rio famoso lá da Tailândia. E aí todo mundo ficou, gente, então agora a Lisa está apresentando o Frederick para os seus pais. No início de tudo, no começo do ano e tal, quando a galera ficava impressionando os dois, o Frederick curtia alguns comentários dizendo que eles eram só amigos e tal, só que agora, o Ray e o Salles, eu acho de verdade que, tipo, o Frederick se apaixonou pela Lisa, logo que eles começaram a sair mais, nesses últimos anos, e começou a cortejar a Lisa e a água mole em pedra dura, gente. Então tu bate, tu fora. Como ele é legal, bonzinho, todo evento ela está lá com ele e tal, ele é amigo das meninas e ele tem jato. Você culpa? Não, eu não vou culpar, sabe? Só que agora, tipo assim, tá inegável, já tá uma coisa assim, a gente vê ela com a família dele, ele com a família dela. E agora, tipo, na hora que ela chegou pra Paris, nessa última semana, porque ela está fazendo coisas muito importantes e quebrando a internet e pavimentando o caminho pra muita coisa nova no K-pop, já que ela é uma idol tão importante em ponderar, assim, ela foi agora fazer parte aí de um dos shows mais icônicos que a gente tem em Paris, que a gente vai contar pra vocês. Mas chegando em Paris, quem a buscou no aeroporto com seus seguranços, seus carros, seu time? Adivinha. Cinco segundos. É hora de comentar. É hora de comentar. É hora de comentar. Eu quero ver. Quem realmente tá vendo o vídeo e tá vendo a gente fazendo esses cinco segundos tem que colocar lá o nome da pessoa que tá esperando a Lisa. E você... Eu quero ver muito o Frederic. Frederic, Frederic. Você comentou o Frederic, você acertou. Ele foi lá. E não só isso, ele não foi só no aeroporto buscar a Lisa. Ele mandou um segurança dele pra estar com ela ali em todo o caminho entre o avião e o carro dele. Ele estava lá com o segurança dele. Na hora que ela entra no carro, dá pra ver que o Frederic está lá dentro do carro esperando ela. Bom dia. Um amigo? Que amigos são esses, né? Eu quero um amigo desse. Um amigo com jato legal que me protege. Quer me dar um pra grança e me buscar no aeroporto? E me leva pra Mykonos e pra Grécia e pra puta que me parem e pra Austrália? Pô, velho! Eu quero. Eu também. Eu quero isso aí. Então tá ficando muito sustentável, gente. E tipo assim, outra coisa que a galera traz também como evidência pra esse casal que não é uma evidência certa mas que pode ser algum indício é o comportamento público da Lisa ultimamente. Como a gente tá falando, ela tá sendo aí a atração principal do Crazy Horse Cabaré que é um cabaré muito famoso de Paris que várias celebridades já foram chamadas pra se apresentar que lá tem muitas apresentações de dançarinas femininas e é como por ser um cabaré são performances mais sensuais. E a Lisa vai fazer cinco shows. Ela fez o primeiro ontem. A galera já ficou comentando, né? Nossa, meu Deus! Que a Lisa vai fazer isso? Gerou controvérsia pra galera que é mais conservadora. E a gente, né? Que somos pessoas normais. Normais. A gente ficou tipo meu Deus, como assim? A gente nunca imaginou que um idol faria uma apresentação num cabaré. Gente, mas assim a B1C já fez também, entendeu? Tipo assim, só pessoas e performances muito conceituados e famosos fazem isso. Não é um trabalho trash é inclusive um trabalho de altíssimo nível só que obviamente tem essa coisa do burlesque tem essa coisa do cabaré a Lisa fez com uma equipe maravilhosa tiraram fotos mostrando que ela é uma grande gostosa fizeram perucas teve vários porque assim, não é só dança visual tem vários tipos de dança várias performances não pode gravar não pode usar telefone mais de 50 mil pessoas tentaram mas eram só 500 ingressos por noite e foi muito legal porque tipo assim quebrou a internet apesar da gente não ter visto nenhuma filmagem porque vários famosos foram o Austin Butler e a Kaya Gerber foram a Rosalia que tirou inclusive foto com as meninas porque a de Sue e a Rosé também foram levaram florzinhas pra Lisa foi tipo muito lindo ver todo mundo apoiando várias pessoas deve ter outros famosos que a gente nem sabe que estavam lá também tem outros shows que provavelmente mais pessoas vão ir e cara a cidade do Frederic com o apoio do Frederic é aquela coisa como ela tá mais empoderada também ela tá muitas das pessoas estão dizendo também dessa coisa da Lisa talvez não renovar com a Lai Di tá fazendo mais coisa colocando mais a carinha no sol aí realmente se empoderando e fazendo coisas que idols geralmente não fazem vem muito desse lugar do Frederic que tá do lado dela apoiando ela nessas decisões e empoderando ela é o que muitas das pessoas falam poderia realmente casar mesmo essa coisa da tipo os novos comportamentos da Lisa pra ela ter sempre sido um pouco à frente do seu tempo agora ela tá realmente estourou a ponta do balão e falou foda-se eu sou isso aí e acabou e se você não gostou foda-se e muito disso tem a ver com o Frederic a galera suspeita e como é que a gente tá nessas suspeitas? Adoro explica só pra galera que ainda não conhece muito bem essa série qual que é a nossa nosso esquema nosso sistema de selos basicamente a gente tem três selos no final de cada vídeo a gente vai categorizar em qual desses selos a gente acha que esse casal se enquadra na nossa opinião o primeiro selo é que fique é essa tipo a gente vai dar esse selo quando a gente acha tipo gente que balela que palhaçada horroroso assim não faz sentido o casal não faz sentido o rumor não faz sentido não tem evidência suficiente aí essa é o que fica é essa agora tem um outro que é não conhece mas já considero pacas que é quando a gente acha que o casal não é real mas que seria muito incrível se fosse porque com certeza a gente tiparia agora tem um outro que é inscritas na quei teoria e esse é quando a gente realmente acredita que esse casal é real que esse rumor realmente é verdade e que os dois são juntos sim qual que a gente se enquadra um, dois, três e gente a gente tá totalmente inscrito nessa teoria eles estão namorando muito é que eles estão namorando muito eles estão noivos juntos é eles vão casar você está grávida de quatro meses esse é o nível que a gente acredita nessa teoria e que a gente acredita nesse casal pra gente eles estão tipo assim juntos, juntos, juntos juntos de verdade então é isso esse tipo o casal comenta aqui o que vocês acham A gente acha o Frederico uma boa pessoa, tá, gente? Ele é um bom menino, ele é trabalhador. Parece um bom namorado pra Lívia. E se ele não tem cabelo, ele é rico. Ele pode comprar lace pra ele, fazer... Mas implante, gente. É um implantezinho ali, ele faz umas agulhadas na cabeça e resolve o problema. Então é isso. Se inscreva no canal, no like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais, que agora nós estou hackeadas. É isso. Um beijo. Anião!